Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer aquelas enquetes Quem é mais provável que? Eu vou deixar as perguntas aqui no box de informações, tá? Vamos lá começar. Quem é mais provável rir da própria piada? Isso acontece o tempo todo. Toda minha piada eu rio. É, tu né? Eu nem sei. Minha piada é engraçada. É só partir. Esquecer alguma coisa ligada? Tu já esqueceu, né? Mas eu acho que tu também já esqueceu várias coisas. Mas eu acho que mais provável sou eu, talvez. For não, né? É porque eu sou muito distraído. Falar sozinho. Eu? Eu falo sozinho várias vezes. Esquecer datas importantes. Eu? Tu é. Não, ele não esquece data de namoro nem nada, mas... Esquecer às vezes aniversário de uma pessoa importante, às vezes sim. É mais uma questão de aniversário mesmo, porque de resto... Chegar atrasado. Eu não. Pra mim, chegar atrasado só se acontecer uma coisa muito... Não chega atrasado não, pô. Dar um barraco. É que eu luto pelos meus direitos. Não é provável, é certo. Se acontecer uma situação, é certo. Chorar no transporte público. Acho que tu. Eu já chorei no transporte público várias vezes. Esmael, não. Eu fico com vergonha. E aí eu não jogaria hoje. Dormir em qualquer lugar. Eu não sou mais assim, sou chata. Eu durmo. Chata, chata, chata. Pular de paraquedas. Mas eu também sou bem provável. Ah, amor. A questão... Não, tu é mais provável por causa da coragem. A questão de se atirar, mas eu... Eu quero muito também. Tudo bem, mas eu... Tipo, na hora ali é mais fácil eu ir do que tu. Mais provável. Comer 100 coxinhas de uma vez. Vulgo aí os desafios que quem nunca é bom. Ser atropelado por um ônibus. Sou idiota. É porque eu sou meio lardinha e também fico mexendo no celular, né? Quando eu me atravesso a rua, aí é... Ser preso. Tu. É, eu acho que é por causa dos barracos. É tudo uma... Vai desencadeando, é uma sequência. Sobreviver ao ataque zumbi. É de novo pela agilidade. É, não é por causa do exército. Sobreviver ao ataque alienígena. Ih, fuso. Tudo que é sobreviver, não precisa nem perguntar. Se alimentar apenas de besteias. Ih, tchim. Essa aí, é difícil comer uma salada, é difícil comer uma coisa, né? Eu não sei quando é que ele vai dar o start que tem que se alimentar salário. As coisas legais, por enquanto, foi tudo delas. As coisas nada a ver são minhas. Quem come sem coxinha, quem sobrevive, não sei o que. Fazer uma viagem só de ida para a lua. É porque eu... Para qualquer lugar. Eu vou, eu vou, cara. Eu vou. Para qualquer lugar. Dormir por 12 horas seguidas. Vai, disputado, sim. É, hoje eu acho que é tu. Mas se bem, querida, minha folga também não doeu tanto. Minha folga, eu tô acordando sempre. Sim, mas é entre nós. Ainda é tu, eu acho. Pode ser. Não, nenhum dos dois, mas não é provável o outro. Antes eram os dois, agora... Ah, eu dormi por 12 horas seguidas. Eu faço 15 minutos. Iniciar uma discussão. Ah, isso é difícil. Não é mais provável. Eu acho que iniciar uma discussão com outras pessoas sou eu. Mas entre nós, a parada é dura. Quer dizer, não, acho que é tu também. Sou eu. Eu insisto, eu insisto na discussão. Então, tu... Tu inicia. Eu gosto de iniciar. E ele gosta de continuar. E eu gosto de parar logo. Ir bem em uma prova de matemática. Sou eu. Com certeza eu não sou eu. Essa é a causa. Cair no meio da rua. Sou eu. Eu caio às vezes. Maratonar uma série em um dia. Sou eu. Não, mas eu também. É, a série é boa. É que depende da série. Ele também, é. Depende da série. Se a série eu gosto, se eu gosto da série eu vejo. Sim. Tu dorme. Eu quero terminar a série. Normalmente. Fazer amigos mais fácil. Ele. Sei de uma. Ganhar o BBB. Ou ele vai ser a planta ou ele vai ganhar o BBB. De duas, uma. E eu. Ou eu vou ser aquela feminista que vai ganhar. Porque ultimamente as mulheres... Mas você é a pessoa que vai discutir com todo mundo. É. Ou você é a pessoa que vai discutir com todo mundo. Ou o que vai ganhar por isso ou o que vai perder por isso. Se tornar milionário. Eu acho que ele por causa do controle. E eu por tentativa. Ficar famoso na internet. Neste momento tu vai ter uma rotuna. Mais provável eu. Criar um canil. Nossa. É muito eu. Um dia eu ainda vou ter um canil. Se Deus quiser. Se tornar vegano. Daqui a um tempo quem sabe. Esquecer a data de aniversário de namoro. Eu acho que mais provável entre nós dois sou eu. Eu não esqueceria. Mas mais provável entre nós dois sou eu. Pode ser. Se é pra escolher o mais provável eu sou eu. É. Em oito e em sete anos a gente nunca esqueceu. Não esqueceu. Ano passado. Esquecer a gente não esqueceu. A gente pode não ter comemorado alguma coisa. Mas esquecer a gente não esqueceu. Fazer drama por algo pequeno. Vai. Não sei. Eu acho que é tu. Mas eu também. Não. Tu é muito humor dramático. Nossa. Não. Mas eu sou de brincadeira. Eu faço drama de brincadeira. Tu faz drama de verdade. Tu faz drama de brincadeira pra ti mesmo. Porque pra menino tu faz sério. Não é. Não. É drama de brincadeira. É o drama levando pra brincadeira. Só que eu gosto de fazer um drama. Pra quem gosta aí de signos, né? Dois canceriano dramático. Esquecer de dar descarga. Esqueceu de dar descarga? Acho que sou eu. Também isso é difícil de acontecer. Mas assim. Pra achar o mais provável, acho que é. Acho que sou eu também. Aceitar e viajar pelo mundo em 80 dias. Nossa. Me convida hoje que eu vou... Não. Tô brincando, né? Hoje em dia eu viajaria. Se fosse mais uns 3 anos atrás, não. Mas hoje em dia eu viajaria também. Mas o mais provável é... Sair de casa de pijama. Eu acho que sou eu. Não, amor. Sou muito eu. Sair de pijama toda hora. Não. Você arrumou mais pra sair. Amor. Lembra aquela vez que eu fui te pegar de roupão? E tive que sair do carro. Não é quem já fez. É quem é mais provável. Por exemplo, se a gente fosse sair agora pro centro e quem toparia sair de pijama? Acho que seria eu. Se alguém chegasse aqui e falasse, ah, vamos pronunciar onde os pijama. Quem seria mais provável de falar topar na hora? Não, mas se eu tiver que, tipo, fazer alguma coisa rápida, sei lá, ir num posto de gasolina pra comprar bebida, eu iria de pijama. E eu não? Não sei. Passar mal de tanto beber. Eu. Eu. Passar mal de tanto comer. Eu. Abrir um bar. E eu? Eu não gosto dessas coisas, não. O meu negócio é o YouTube. Bater o carro. É mais provável, né? Não é porque dirigir pior. É por causa que não é tão prudente. Exato. E imprudência. Cultivar uma horta. Tudo. Com certeza. Eu quero um dinheiro pra ter umas coisinhas. Eu não tenho pra ser esse pra isso, não. Sabe que eu tô percebendo que eu tô virando minha avó? Eu até olhei hoje as plantas ali na rua e pensei que eu quero uma muda dessa planta. Daqui a pouco eu vou estar empolherada nas grades que nem minha avó pra pegar as plantas. Eu vou entrar aqui em casa assim, qualquer dia. É a velhice chegando. Errar o nome de alguém importante. Quando tu virar avó tu erra, né? Os nomes dos netos. Eu não sei. Eu acho que eu posso errar. Tipo, o nome de alguém importante. Pode ser, sei lá. É que depende. Como assim errar o nome de alguém importante? É. Eu penso numa situação, tipo, com um chefe, alguma coisa, eu lembro que a gente errava. Ah, eu troco direto. Ah, quando troco de serviço, então, que eu fico chamando o antigo chefe, sendo um novo chefe que eu fico chamando pelo nome do antigo. Eu acho que é mais isso, é. Perder o celular. Eu acho que é tudo. Sou eu. Porque eu sou... Eu já botei controle dentro da necessaire, já botei coisa na geladeira que não devia. Acho que era controle também. Fica procurando, eu fico procurando as coisas, ela tava com o negócio cinco minutos atrás na mão e o negócio desaparece. Quantidade de chave que eu já perdi. Dar um spoiler de uma série. Acho que sou eu. Mas sem querer. Eu odeio. Mas sem querer. Não é por querer. Eu não dou spoiler, mas o mais provável sou eu. De sem querer, porque eu sou muito arroba. É que eu odeio tanto spoiler que eu... Até às vezes eu quero contar com a pessoa, a pessoa fala, não, não, fala, fala, eu não quero contar. Não, mas eu é o caso de falar uma coisa sem querer, sair sem querer da boca. Por exemplo, que nem a questão de um presente, digamos assim. Que eu tenho um presente pra dar uma pessoa e eu falo, não vai imaginar que qual é o... E falo o presente assim que eu comprei. Tipo, sem querer, sai o nome do presente, sai o que eu comprei. Eu queria falar, não vai imaginar o presente que eu comprei, alguma coisa assim, e eu falo sem querer, isso já aconteceu muito, então pode ser que eu fale isso por causa disso. Chorar com a morte de algum personagem. Eu acho que nós dois. Eu acho que... Eu já chorei. Eu não sei quem é melhor, a gente chora pra cada uma, mas eu não sei quem é mais que eu não. Eu chorei com série. Eu acho que é nós dois. Por causa do personagem que eu me apeguei, por causa de... Série, filme, novela. É, tudo, tudo. Desenho que eu via, anime, essas coisas. Toda coisa triste que tem é uma mosquinha triste, a gente tá chorando. Mas acaba a temporada, eu tô chorando. A última pergunta é, se tornar presidente? Ah, tu não tem paciência. Sou eu. É claro que sou eu. Quem sabe um dia eu vou ser presidente. Não, sou eu. Pra isso é ela. Porque eu sou muito mais sociável, então seria muito mais fácil eu me tornar. Mas mais provável de ser mesmo ela, porque eu não tenho paciência pra isso. Então, eu não precisava, eu chegaria até certo ponto e depois eu ficaria assim. Mas é que tu, aí tá, seria tipo, ah, porque conhece gente, mas eu porque gosto de política e gosto de me envolver nessas questões e me interesso. Tá, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e falem aí outros vídeos que vocês querem que a gente faça juntos. Até a próxima. Tchau! Tchau!